Belo não quita totalmente sua dívida com o Denilson e fica devendo 123 mil aí jogador em filme Léo Dias. Ah, o Léo Dias sabe de tudo, né? Sabe até da briga do Belo com o Denilson. Sabe o que é isso? Ele sabe tratar bem as camareiras. Quem conta tudo pra ele é camareira, maquiador. Porque essa galera sabe tudo. Doutor, quanto está a sua dívida agora? Que era 12 mil no começo da piada. Ainda não chega na dívida do Belo. Mas está aumentando. De acordo com o Léo Dias, está em conta a sua dívida, mais ou menos? Está uns 20, talvez, assim. E é preocupante? O que é que causa na sua vida isso? Não é muito, não. Eu gostei do sistema. Tem outras coisas, mas me preocupam mais. Ele contou só pra gente ou ele contou aqui o sistema dele de pagar a conta de luz? Não, não contou aqui. Cada três meses dá pra pular uma. Cada três meses só pular uma. Se ele pagar desse mês, ele não vai pagar do mês que vem. Ele só vai pagar do outro mês. Mesmo que esteja no mês certo. Aí desde quando corta. Aí você tem que pagar. É chato, é chato. Mas isso funciona com várias contas, tá? De pular uma. Não, mas peraí. Quanto é que deu certo? A do gás, por exemplo, estava uns sete meses sem pagar e os caras não cortaram. Desculpa, problema deles. Estava sete meses sem pagar e estava funcionando ainda. Passando o terceiro mês, não cobra, não é mais dívida. Aí eles estão pedindo. Aí eles estão pedindo. Estavam no avião. Estavam pegando um avião. Ficou pra São Paulo. Estavam no avião. E aí o Pablo, irmão dele, no apartamento deles, desesperado, mandando mensagem porque tinham de fato cortado a luz da casa deles por falta de pagamento. Não, o cara estava lá pra cortar. Como que alguém não tem? Não, ele estava lá pra cortar. Estava lá pra cortar. Aí ele falou assim, pô, tu consegue pagar? Eu tive que dar. Não, é que eu estou no avião. Aí ele teve que contar pro cara da Light. Não, infelizmente, o meu irmão não pode pagar por ele estar no avião, entendeu? O cara da Light acreditar nesse papo. Ele não tem 129 reais. Mas pra viajar de avião ele tem, entendeu? E aí foi engraçado que o meu irmão foi contando isso, que ele foi falando isso. O cara falou assim, é, pois é, muito chato. Enquanto ele fazia, o cara da Light ele andando devagarinho na direção do lugar de cortar já. Mentira, mentira. Entendeu? É, realmente, é muito chato. Só vi uma paradinha aqui rapidinho. Ele estava indo cortar a luz. Sim, aí o meu irmão virou pra falar um negócio com o porteiro. Quando voltou, o cara já tinha sumido, já tinha cortado a luz. Ai, cortou a luz, então? Cortou, cortou, cortou. E aí seu irmão ficou sem luz e você no avião tomando champanhe. Comendo aquela tia de caviar. Só era o caviar beluga. Caviar beluga. João Vitor, lendo o seu, como é que chama aquele negócio que lê o livro? É o Kindle. Lendo Crepúsculo 3 no Kindle. João Vitor, ô galera, tô indo orar e preparar para o jogo do Corinthians. Obrigado pelo episódio de hoje. Tamo junto, irmão. É nóis. É nóis. Oásis, New Zealand, 5 New Zealand? Deve ser. Pãozzi, o que você acha do Mahalo? Não, 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 não. Esse assunto a gente não fala. Vamos parar de falar do filho dos outros? Exatamente. Chato isso. Eu falo do seu filho? Você fala do meu cachorro? Então pronto. Não é isso. Olha o exemplo que a gente dá aí para vocês. Vamos para o próximo. Tem mais, ok? Acabou. Doutor é muito filho da puta, na moral. Erci Miranda Neto. Deve ser o cara que vai cortar a sua luz. Ah, Erci? Erci é muito nome de filho da puta que vai cortar a luz, gente. Cara, imagina o trabalho do cara que é cortar a luz de quem não paga a luz. É, minha namorada trabalha na Light. Mentira, mas ela corta a luz dos outros? Só aliena os computadores. Mentira. Caralho. É sério? Aí é pico. Aí é pico. Ela pode ser uma inimiga natural do doutor pela cadeia alimentar. Não sei, mas eu sei que desde que eu comecei a namorar minha conta de luz vem bem mais baixa. Não sei isso. Não sei o que é que é. Doutor, quanto que é a sua conta de luz? Ah, 700 reais. Isso não existe. Ué? Não existe, cara. Não, eu não vou falar desse assunto. Guarda isso que no futuro isso vai ser útil. Puta que pariu. Não, vamos embora. Guarda isso. Quem que paga 700 reais aí no chat? Eu moro no conjugado, muito equipado. Ó, a Natália está no chat aqui falando, denunciaram. Famoso, esses são os influenciadores mais queridos do Brasil de acordo com a pesquisa da YouPix. Nossa. Em parceria com a Mind Miners. que pesquisa, que pesquisa, com certeza, com todo o refletor do mundo que está aqui. O Whindersson Nunes é o mais querido, né? O cara tem um hate do fã clube inteiro da Luísa Sonza. E ele é o mais querido, beleza. Tu viu o show da Luísa Sonza lá? É, se você visse aquele vídeo do show da Luísa Sonza lá na Paraíba. É que tinha 30 pessoas também vendo. Tinha 30 pessoas, um espaço vazio. Não, se você não viu, está drogando. Está igual o resto da população da Paraíba que não foi ninguém. Isso que eu... Não, mas está muito errado isso, gente. O doutor tem um ar-condicionado de 18 mil BTU embaixo da cama. 700 ar-condicionado ligado 24 horas. Mané Luísa, eu estou sem água desde manhã e estou morrendo. 450 reais, eu pago 900. Oito pessoas em casa. Ele paga 900. É uma média de 110 reais por pessoa. Tem duas pessoas que moram em 40 metros quadrados. Tem ar-condicionado do banheiro. Tem um ar-condicionado só. É um ar-condicionado de 35 mil para um conjugado? 35 mil? Não, não é possível. Mas assim, mas é. 35 mil BTU. Não, não é 35 mil. É 30 mil, mas é tipo, então é... Mas é, não exagerei. Quantos metros quadrados tem o conjugado? 25 metros. Você fez o cálculo de quantos BTU você precisava? 15, multipliquei por 3. Ah, é o número de metros quadrados mais 10. É o que precisa. Bota um zerinho no final. Bota um zero no final. Tem 25, então tu precisa ir. Como é que tu tá explicado agora? Mas cara, tem 30 mil BTU, cara. Acho que meu pai, meu pai tem uma casa de três andares que ele mora. Ele tem uma sala que gela a casa toda. Acho que é 15 mil BTU, cara. É metade disso. 15 mil não pode ser. Deixa eu perguntar para o meu pai agora. Ele tá em plantão, coitado. Vamos ligar para ele? Coitado. Você que vai ligar, a gente não vai ligar para ninguém. Não vai ligar não, coitado. Ele tá em plantão, coitado, vou ligar para ele. Quantos BTU tem? Quantos? Cara, fica gerada a casa inteira. Três andares. Eu não vou falar isso que o meu ar-condicionado também é overpower. Mas é a melhor coisa que você pode fazer, cara. É bom, bom não. E quem me falou para fazer isso foi meu pai. Eu ia pegar um bem mais tranquilo. Ele falou, pega mais. Cuidado com a hipotemia, doutor. Estão falando aqui, ó. Magazão herdeiro. Vai deixar coisa para mim sim, meu pai. Mas olha, essa linha braga. Casimiro em terceiro não existe. Não tem uma pessoa que não goste do Casimiro. Não existe uma pessoa que não goste. Todo mundo, mas é verdade. Para mim, ele deveria estar em primeiro nessa porra aí. Eu conheço gente que não gosta. Mas sei lá, mas teu pai conhece o Casimiro, por exemplo? Não conhece. Esse é o ponto, entendeu? Não é que não é quem você gosta. Ele estava vendo, ele outro dia colocou, eu falei assim, caralho, tem Casimiro na sua TV, ele ia chover. Aí começou a assistir. Maísa Silva, idosos vascaínicos que tentaram ver o jogo do Vasco essa semana, não gostam muito não. Papai Neto, Vi Tube e Eliezer. Ah, pera aí, mas aí está roubando, pô. Não, mas aí estão roubando, aí é fácil, pô. O influenciador mais querido, Vi Tube e Eliezer. Vi Tube e Eliezer, aí não tem graça, pô. Eles viraram uma coisa só, pô. Não, eu já resolvi com o Casimiro, se quiser até ler a mensagem bonitinha aqui que a gente trocou. Receitas do pai, e eu fui vacilando, já falei várias vezes. O que é receitas do pai? É uma receita, não é nem um influencer isso. É, tipo, gente. Receita do meu pai, porra, piscina. Hoje eu vou fazer cachorro quente para criança. Ah, é o cara que tem três filhos, não é? Sei lá, não sei. É um pai solteiro, eu acho que eu sei qual é. Rodrigo Hilbert, que para mim não aparece desde 2018. Bianca Andrade Boca Rosa é bem. Igão e Místico juntos estão em décimo, é foda. Viraram uma pessoa só também, Igor. Peter e Jordan também. Peter e Jordan, uma dupla, uma dupla, Peter e Jordan. Hugo Glois, Alan Zoca, Thaís Fersosa, não, Thaís Fersosa, eu tô sacanado. Galera, nem sei quem é Thaís Fersosa. É a Fís Global, eu não sei quem é. Pô, pelo amor, e Mari Maria, também não sei quem é. Thaís Fersosa não é a esposa do, daquele loirinho que canta? Pesquisa daí o Pix, tem credibilidade o Pix, hein, galera? Assim como o Premium e o Pix, tem alta credibilidade. Michel Teló, ela não é a mulher do Michel Teló, Thaís Fersosa? Pode ser. Mas mesmo assim, o Michel Teló não tem popularidade, porque que ela vai ter? Vamos lá, próximo. Acabou, acabou. É isso. E aí Tchau.